O passo a passo que eu mostro aqui é bastante simples e ele não envolve alteração de qualquer arquivo do Windows e pode ser utilizado em qualquer computador para instalar o Windows 11 oficial da Microsoft. Eu utilizei como teste um computador antigo que não suporta o Windows 11. Ele tem um processador A4-4000 que foi lançado em 2013 há 10 anos e que não está na lista de processadores compatíveis. Ele não tem chip TPM, o computador tem apenas 2 GB de memória RAM e um disco rígido de 500 GB. Aliás, eu apliquei o passo a passo desse vídeo duas vezes nele. Na primeira, quando ele estava com o firmware que veio nele e nunca havia sido atualizado. E depois, quando eu atualizei o firmware para a versão mais recente, que era a sétima lançada depois do firmware que estava originalmente instalado nele. E o mesmo passo a passo funcionou em ambos. Existem seis tarefas importantes a serem realizadas depois de instalar o Windows 11 e antes da gente começar a configurá-lo. Um detalhe importante é que podem haver drivers listados e opções avançadas, atualizações opcionais. Os drivers dali são drivers mais antigos do que os drivers que estão sendo instalados pelo Windows 11, mas eles são drivers mais específicos para algum periférico instalado no seu computador. Então, eles devem ser instalados somente se o driver do periférico atual tem alguma limitação ou se o periférico não está funcionando corretamente. Você pode pesquisar na internet o fabricante dele, embora as primeiras letras te ajudem nisso. ST significa que L é da Seagate, HGST é da Hitachi, CT é da Crucial, e WDC é da Western Digital. A grosso modo, o Defender do Windows 11 tem seis melhorias em relação ao Defender do Windows 10. Em primeiro lugar, o Defender do Windows 11 está mais integrado ao sistema operacional em relação ao Windows 10. A proteção via nuvem dele foi aprimorada. Três exemplos simples do uso de virtualização no Windows 10 ou Windows 11 são a área restrita do Windows ou Windows Sandbox, a execução do Linux dentro do próprio Windows através do subsistema do Windows para Linux, e somente no Windows 11, a execução de aplicativos Android através do subsistema do Windows para Android. Para instalar o WhatsApp, basta digitar adb install whatsapp.apk e pronto. Nesse momento, ele foi adicionado ao menu Iniciar, então basta clicar nele e ele vai ser executado nesse ambiente do Android. A opção Apps tem a lista de aplicativos instalados no smartphone, e ao clicar no aplicativo que você quer executar, uma janela com a tela do smartphone aberta e ele é carregado ali, onde você pode interagir com ele usando o mouse, da mesma maneira que você utiliza o dedo no seu smartphone. Um detalhe legal é que essas legendas ao vivo, que por enquanto só tem em inglês, ela mostra o texto em inglês em qualquer vídeo ou conversa online, facilitando a compreensão do texto e até mesmo ajudando quem está estudando inglês. Você sabe, o Google Bard é nomeado por os poes e cantores de antigo que diziam aquelas histórias saláveis como o William Shakespeare, mas... Nem pense em utilizar programas de atualização de driver tipo o Driver Booster, porque isso é desnecessário e perigoso, uma vez que todos os programas de atualização de drivers instalam AdWords. Quando a imagem de fundo é uma cor, principalmente o preto, que é uma ausência de cor, o preenchimento dessa área é instantâneo, mas quando existe ali uma imagem que precisa ser reposta, a placa de vídeo sempre vai ter que fazer isso, consumindo processamento sem necessidade. É justamente por esse motivo que você jamais deve entupir a área de trabalho com atalhos, arquivos e ícones, deixando ela preferencialmente sem nada ali. Um detalhe importante à segurança é que quando você instala algum antivírus, o Microsoft Defender entra em modo passivo de funcionamento. Nesse cenário, a proteção em tempo real dele fica desabilitada, mas ele continua funcionando normalmente, tanto que ao clicar em opções, ele informa que ele realiza varreduras periódicas para garantir que o Windows não está infectado, embora essa análise seja mais simples e limitada do que se ele tivesse com o módulo de proteção em tempo real habilitado. Então, aqui eu digito, por exemplo, mesa de trabalho feita de vitral com pés de madeira, em alguns segundos ele mostra quatro sugestões da imagem gerada, e daí basta clicar em baixar para salvar ela no seu computador. Quando alguém te pergunta qual a capital do Brasil, você sabe a resposta porque essa informação é um fato que pode ser facilmente comprovado, só que o chat APT não sabe o que é fato ou ficção, ele não tem comprovação de nada, e por isso a resposta dele é baseada nas informações que ele aprendeu na análise de bilhões de informações postadas na internet. Acesse Babu.com.br para ler artigos sobre o Windows Segurança Digital, acesse Babu.com.br para conhecer os cursos de manutenção de Windows, e inscreva-se nesse canal para ser avisado quando publicar novos vídeos. e inscreva-se no canal.